Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o The Ito na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, iniciou uma nova semana, digamos assim, então chegou novos códigos também. E pelo visto, com a atualização, provavelmente vem novos personagens ou novos alguma coisa. Então eu já vou mostrar aqui os códigos pra vocês e se a gente tiver alguma novidade aí a gente já fala sobre, tá? Lançou um novo servidor, tá? Também aí no jogo, acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Aproveitem pra vocês, porque o servidor é novo, então o pessoal vai começar a jogar. É uma boa pra vocês fazerem recarga, tá? E se vocês quiserem fazer recarga, vocês mandam mensagem pra mim que a gente faz, tá? Preço baratinho aí em compensação aí com o valor que vocês vão receber, tá bom? Eu não tava sabendo dessa atualização aí, também faz um tempinho que eu não entro no jogo. Né, mas é isso aí. Vamos lá. O link pra baixar tá na descrição. Cara, se tu não conseguir baixar pelo link da descrição, na moral, mano, eu desisto. Nem me manda mensagem porque eu vou ficar irritado. É sério, cara. É sério, é sério, é sério. Eu tô na minha segunda conta. Ó, já tem aqui o servidor 4 Barion agora. Tá, ele é novíssimo, novíssimo. Tem um dia. Eu tô no servidor 3 mesmo. Com as minhas contas. E vamos lá. E vamos pro primeiro código. Primeiro código. Mas que caramba! Caramba! Tá bom? Já pode parar o... O código vai ser aqui, se eu não me engano, C maiúsculo, compensation 0506. Então, ah, tá. Pronto, olha aí. O primeiro código, você já recebe aí uns itens boladaço. Que eu nem sei o que é isso. Ah, isso aqui é 100 milhões de prata. Isso aqui é de experiência. Não, eu não sei o que é isso. Tá. Os outros eu não lembro. Deixa eu verificar aqui. É Rank Match Open, né? Rank Match Open. É tudo maiúsculo. Rank Match Open. Rank Match Open. Olha aí. Ó! Gostei. Esse aqui é muito raro, cara. Esse aqui é Legendary. E agora eu ia... É WKVN... Eu não lembro qual é o dia. 0506. WKVN... 0506. Que é o melhor, né? Que é o códigozão brabo aí pra vocês. Três códigos aí. Eu achei que ia vir um milhão de gold, né? Mas não veio, não. Mas, enfim. Melhor que nada. Tá. Três códigoszão brabo aí pra vocês. E vamos ver se veio alguma coisa aqui. Ninja tool, ninja... Será que veio algum ninja novo? Toneri... Se eu acho que é o Susanos... Deixa eu aumentar o meu nível aqui. Porque eu tô apanhando aqui. Então vão ser quatro códigos. Acho que é o... VIP... 7, 7, 7, 7. Será que é esse? Não. 8, 8, 8... É esse aqui? VIP 8, 8, 8. Sem invocações. Não, é esse aqui. Então foram cinco códigos pra vocês. Esse aqui é o código. Pra... Me deixar, ó. Peguei um monte de recurso. Dois milhões ali. Um milhão de gold a gente ganhou. E o nível foi pra cem. Tá. Tem o draw aqui. Vamos na esperança aqui. Vamos fazer smash aqui. Vamos na esperança de pegar os LR. Como assim o suficiente? Já acabou? É sério que eu só tenho vinte e cinco desse? Não. É porque eu não tô aproveitando o evento, né? Eu não tô pegando o negócio dos eventos. Aqui, olha. Vendo, ó. Agora que eu tô em um dia. Falta quatro dias, ó. Perdi tempo aqui. Caramba. Ah, não vai dar. Vou entrar no outro servidor. No cinco eu vou jogar pra valer. Não sei bem que... Caraca. Agora que lançou esse. Olha, olha, olha o tanto de gold aí. Dois milhões e meio de gold. Aí é os VIP que a gente pegou, né? E vocês podem pegar também. Esse aqui é o quê? Equipamento vermelho. E é baratinho, ó. Cem mil. Cem mil, custa aí uns setenta reais. Aí vocês já vão pra VIP quatorze. Aqui é Tonton Trezor. Eu tô com cem. Não. Cento e cinquenta e um. E aí a gente vai pegando, ó. A gente pode trocar aqui, ó. Pra ver se vem alguma coisa legal. Nada por enquanto. Ó. A gente vai fazendo. Pra pegar esses pontos. E vai ganhando, ó. Invocação elemental. Pronto. Chegamos em mil. Pegou as invocações elementais aqui. Tá. E aí? Ah, tá. Zerou de novo, né? Ó. A gente já pegou ali. Até bugou. Benefícios. Olha isso aqui. Custa cento e cinquenta K. Isso aí deve dar uns cem reais, mais ou menos. Olha o tanto que ganha. Tem o passe. Nossa, esse passe aqui vale muito a pena, ó. Tem personagem UR. Personagem LR. Obtei experiência. Tu já... Tu... Se eu não me engano. Tu completa as missões. Eu acho que pode comprar também. Eu não lembro. Aqui. Se eu não me engano. Tu pode comprar. Ué. Deveria dar pra comprar. Então é isso, galera. Tá? Até a próxima. Tchau. Tchau.